Aqui na subida Tibiri Fábrica, com destino a Tibiri 2, ao chegar nas proximidades aqui do Instituto Federal de Santa Rita, ele acabou perdendo o controle, não se sabe se foi trancado por algum outro veículo. Se sabe que no momento do acidente estava chovendo, e aí ele perdeu o controle e acabou se chocando contra aquela árvore ali adiante. Uma usa do SAMU foi acionada para ver até o local, porque o estado dele inspirava muito cuidado. Então está sendo feito todo o procedimento, estabilizando a vítima que será levada para o Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. E de acordo com o Hospital de Trauma, a vítima desse acidente continua internada, mas o estado de saúde é considerado grave, viu? Então foi um impacto bem forte desse motociclista lá em Tibiri, Santa Rita. Olha aí a imagem, né? Dá para ver o capacete da vítima, a pancada no poste, enfim. O estado de saúde dele é grave, vamos torcer aí para que seja uma recuperação rápida. O Rubem Júnior falou aí na reportagem que era um rapaz, é um rapaz trabalhador, muito jovem, 25 anos. Então a gente deixa aí os nossos desejos de que ele se recupere rapidamente. Agora eu vou mostrar para vocês uma notícia.